Bom, olá, galera! Voltamos aqui com o nosso curso de informática para o concurso da Polícia Penal do Distrito Federal. Nós vamos para a aula de número 07. Nós falamos na aula passada sobre o Microsoft Windows. Se você estiver caindo aqui agora nesse vídeo, porque encontrou aí dentro do YouTube, eu quero te dar algumas informações importantes. A primeira informação é que já tivemos várias aulas. Essa aula é a de número 07. Esse curso é um curso de informática gratuito, com aquilo que é mais importante aí de todos os tópicos. Nós vamos ver todos os tópicos do edital, porém, é aquilo que eu falei. Eu vou dar nesse curso aquilo que eu acho mais importante de cada tópico. E depois vocês têm que exercitar mais a Banca Instituto AOCP para fazer uma boa prova. Isso aqui é para te dar uma alavanca, vamos dizer assim, uma alavancada na sua preparação para você ver aquilo ali que é o mais importante daquele tópico e depois exercitar fazendo questões do Instituto AOCP. Então eu vou colocar aqui na tela e vou lembrar o que a gente já viu durante esse curso de informática para a Polícia Penal. A gente já viu os conceitos básicos, que está aqui bem no início, identificação e manipulação de arquivos, backup de arquivos, conceitos básicos de hardware, periféricos, ambientes operacionais tanto Windows quanto Linux e também as noções de software livre. Hoje nós vamos falar do tópico 11, a utilização e a configuração de e-mail pelo Outlook, pelo Microsoft Outlook. Deixa eu só fechar um negocinho aqui antes de a gente começar, que eu vi que está interferindo. E a gente vai ver essa aula agora, muito importante para a sua prova também. É importante que você entenda que nós temos o serviço de correio eletrônico, que é enviar e receber e-mails, mas nós temos duas formas de envio e recebimento de e-mail. Você pode enviar e receber e-mails a partir de um site, como o Gmail, como o próprio Outlook Web, nós também temos outros sites que você pode enviar e receber e-mail. Você entra no navegador, vai lá no navegador, digita lá gmail.com, coloca seu login e sua senha e envia e recebe e-mail por um ambiente da web, ou seja, por uma interface da web, por um site, por uma página. Esse tipo de forma, essa forma de envio e recebimento de e-mail, a gente chama de Webmail. Webmail é você enviar e-mail por uma página da web. Como o Gmail, como o próprio Outlook nas nuvens, que é o Outlook Web, também você pode enviar. O Outlook Web, para quem não sabe, ele, vamos dizer assim, substitui o antigo Hotmail da Microsoft. Aí você entra lá no Outlook Web, coloca o login e a senha, e aí você pode enviar e receber e-mail. Se eu não me engano, a Microsoft chama de Outlook Live, alguma coisa assim. Mas para a gente isso não é relevante, porque no nosso edital está escrito que vai cair o Microsoft Outlook. O Microsoft Outlook não é um Webmail, não é uma página, não é um site, ele é um aplicativo que você instala no computador e aí você envia e recebe e-mail por esse aplicativo. Ele é conhecido como um gerenciador de contas de correio eletrônico, gerenciador de contas, gerenciador de e-mails, enfim. Então, o Outlook que vai cair na sua prova não é o Outlook Web ou o Outlook Live, que eles chamam. Não é o Outlook nas nuvens, que é uma página, uma interface da web, Webmail. O Outlook que vai cair na sua prova é o Microsoft Outlook, que faz parte do pacote Microsoft Office. Então, coloca aí na tela, vamos ver aqui o que eu estou falando para vocês. Nós vamos aprender esse tópico, utilização e configuração de e-mail pelo Microsoft Outlook. O Microsoft Outlook é um dos programas que fazem parte do pacote Microsoft Office. O pacote que tem o Word, Excel, PowerPoint é nesse pacote, quando você adquire a licença desse pacote e instala na sua máquina, que vem o Outlook, o Microsoft Outlook, juntamente com o Excel, Word, PowerPoint e outros aplicativos. Então, eu posso concluir que o conceito é esse que está aí em cima. O Microsoft Outlook é um programa de correio eletrônico que faz parte do pacote Microsoft Office, tudo bem? Esse suíte de aplicativos Microsoft Office que tem outros programas e o Outlook. Aí você tem que ter a noção de que quando você tem o Outlook, para o Outlook se comunicar com o seu respectivo servidor, nós temos o que a gente chama de protocolos. O protocolo é uma regra de comunicação entre o programa do seu computador e o servidor que vai ficar encarregado de armazenar as mensagens. Funciona assim, você tem no seu computador, aqui é o seu computador, funciona dessa maneira para você entender. Aqui é o seu computador e aí você tem o Outlook instalado aqui. Você tem o Microsoft Outlook instalado aqui. O Outlook é considerado um programa cliente, programa cliente de correio eletrônico, porque ele está instalado do teu lado, do lado do cliente, cliente de e-mail ou cliente de correio eletrônico. É esse programa Outlook que você está usando. Agora, para a gente enviar e receber e-mails, a gente tem que ter um servidor. A gente tem que ter uma conta, né? Você tem que ter uma conta de e-mail. Pode ser Gmail, Hotmail, que hoje é chamado de Outlook Web, como eu estava falando. Pode ser qualquer conta de correio eletrônico. Pode ser a conta da instituição que você trabalha, mas tem um servidor. Tem um computador responsável por armazenar as mensagens que você envia e que você recebe. Então, esse aqui, vou pegar azul aqui para ficar bonitinho, é o nosso servidor de e-mails. Então, por exemplo, eu tenho um e-mail do Estúdio Aulas, né? Do Estúdio Aulas. Eu tenho um e-mail do Estúdio Aulas. Então, quando eu instalar o Outlook na minha máquina, eu tenho que dizer para o Outlook qual é o meu servidor responsável pelo envio e qual é o meu servidor responsável pelo recebimento. Porque é o seguinte, você está lá com o Outlook aberto na tela, como é que o Outlook vai saber quem é o seu servidor, se você não dizer para ele, né? Se você não disser para ele. Então, como é que o Outlook vai saber quem é o seu servidor ou se existem computadores espalhados no mundo inteiro. Então, é aí que entra a configuração da conta. Você tem que abrir o Outlook e falar para ele, ó, meu servidor de e-mail é estudiolaulas.com.br, meu servidor de e-mail é gmail.com, né? O meu servidor de e-mail é polícia penal do Distrito Federal.gov.br. Eu não sei o endereço do servidor da polícia penal, mas você tem que indicar qual é o servidor. E isso é feito na hora da configuração, quer ver? Bota lá. Quando eu disser para o Outlook que o meu servidor de e-mail é o servidor estudiolaulas.com.br, por exemplo, ele vai me perguntar, qual é o protocolo que você quer usar na comunicação com esse servidor de envio de e-mail? Aí você vai falar, ó, o protocolo para envio de e-mail que eu quero usar é o protocolo SMTP, que é próprio para envio de e-mail. Eu quero usar o SMTP para envio de e-mail. Então eu coloco aqui que o SMTP é um protocolo de envio. Agora, na hora de receber, eu posso configurar o POP, que também pode ser chamado de POP3, ou o IMAP, que também pode ser chamado de IMAP4, que são protocolos diferentes do SMTP para recebimento. Então, uma vez configurado o meu servidor, dizendo qual é o servidor e qual é o protocolo que eu vou usar para me comunicar com ele no momento do envio e do recebimento, meu Outlook está configurado, tá? Então funciona assim, ó, quando você envia um e-mail, vamos dizer que você digitou um e-mail, o e-mail não vai direto para o destinatário, ele vai para o seu servidor de e-mail aqui, ó. O servidor de e-mail fica responsável por armazenar tanto os e-mails que você envia quanto você recebe. Aí esse servidor de e-mail vai enviar o e-mail para o seu destinatário, para o destinatário que você colocou, para o servidor do destinatário. Agora, se você me manda uma mensagem, também chega no meu servidor de recebimento. Aí amanhã eu falo, eu quero receber essa mensagem. Aí eu pego, abro o Outlook e mando receber. Aí ele vai entrar em contato com o servidor de e-mail e vai receber. Ou ele recebe pelo protocolo POP, ou ele recebe pelo protocolo IMAP. Vai de acordo com aquilo que eu configurei no Outlook, que daqui a pouco eu vou te mostrar como é que faz isso. Mas vamos lá. Então qual é a diferença se eu configurar o meu e-mail com o POP e ou se eu configurar o meu e-mail com o IMAP? Porque o SMTP, ele é o protocolo de envio. Não tem outro de envio. O SMTP é o protocolo de envio que você vai ter que configurar ele. Mas para recebimento, você pode usar o POP ou o IMAP. E qual é a diferença? Quando eu uso o POP no meu programa de correio eletrônico e ele se comunica com o respectivo servidor dele, o POP se comporta como uma regra de transferência da mensagem. O POP vai transferir a mensagem de e-mail lá do servidor, porque fica no servidor até você receber. E aí quando você pede para receber por POP, ele vai transferir a mensagem do servidor para o seu computador. Ele vai fazer isso aqui. Transfere, 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 transfere e a mensagem vai ficar no HD do seu computador. Vai ficar dentro do seu computador. E logo após transferir, literalmente, ele apaga do servidor e aí você consegue ler a mensagem. Então vai aparecer aqui depois na sua tela o e-mail que a pessoa digitou para você. Vai aparecer aqui na tela. Aí o que eu gosto de falar para o aluno é o seguinte. O POP, ele transfere as mensagens. Ele transfere do servidor para o computador do usuário. Então quando você está lendo a mensagem, você está lendo a mensagem offline. Porque você está lendo uma mensagem que não está mais no servidor. Você está lendo uma mensagem que está agora no seu computador, já armazenado no seu HD. Então só para repetir. Quando eu uso o POP, o POP vai lá no servidor, transfere as mensagens para o meu computador. Download, download, transfere, transfere, download, download. Quando ele termina de transferir, aí eu leio a mensagem na tela. Se eu leio a mensagem na tela, eu estou lendo a mensagem que já está no meu computador, não está mais no servidor. Então eu não estou lendo ela online, eu estou lendo ela offline, porque ela já está no meu computador. Já o e-map, ele não transfere. Se aqui fosse o processo de leitura do e-map, eu ia receber a mensagem aqui e vamos dizer que eu configurei como e-map. O e-map não transfere. A mensagem permanece no servidor. E aí você lê ela no próprio servidor, você lê online. Aparece aqui a mensagem, mas ela não foi transferida para o seu computador, você está lendo ela online. Eu costumo dar outro exemplo, puxa a câmera para cá, que é o exemplo quando sai o edital. Quando sai o edital, vamos dizer quando sai o edital da polícia penal. Você fez o quê? Você entrou no site do Instituto AOCP e leu dentro do site? Ou você baixou a mensagem, armazenou no seu computador e depois abriu? Se você fez isso, baixou, salvou no computador e depois abriu, você leu o PDF, você leu o edital offline. Não é mais online, porque já baixou para o seu computador. Agora se você clicou direto lá na página do edital, no PDF, e leu direto no navegador, sem baixar para o computador, você leu online. Essa é a diferença. O POP, bota lá de novo para ficar claro, o POP transfere. Então a leitura, a leitura é offline. O IMAP não transfere. Então a leitura é online. Essa é a diferença importante desses três protocolos. Bota aí na tela para eu te mostrar aqui. Já está na tela, né? Bota aí na tela. Então os protocolos que a gente acabou de aprender foi esse, SMDP, POP e MAP. Aí quando você vem aqui para a tela, você vai lá no menu ferramentas, hoje pode ser também no menu arquivo, porque esse aqui é um pouco mais antigo, o Outlook. Como aí o Instituto OCP não diz qual que é a versão que vai cair, eu vou mostrar aqui na versão mais antiga, mas na nova também dá para fazer. Volta lá naquela tela. Na versão antiga tem aqui, configuração de conta, tá vendo? Eu fui lá no menu ferramentas, lá em cima, lá no menu ferramentas, lá em cima, e aí tem aqui, configuração de conta. Então se tem configuração de conta aqui, basta você clicar em cima. Quando você clicar em cima, vai aparecer, deixa eu ver se aparece aqui, não apareceu, mas iria aparecer ali, qual é o seu servidor de e-mail. Aí você vai colocar o endereço do servidor de e-mail. Pode ser o endereço IP ou pode ser o domínio, tipo estudioaulas.com.br, que seria o meu servidor de e-mail, que acompanha, por exemplo, minha conta de e-mail. Minha conta de e-mail é leomatos.com.br. Então o meu servidor é estudioaulas.com.br, que está representado pelo domínio, pelo nome dele, né? Poderia ser o endereço IP também? Poderia. Poderia ser o endereço numérico? Poderia. Mas eu só estou te dando um exemplo de quais informações você precisa para configurar uma conta de correio eletrônico. Você precisa do endereço do seu servidor de e-mail, tanto de envio quanto de recebimento, e precisa escolher o protocolo SMTP para enviar o POP ou IMAP para receber. E isso tudo faz nessa tela aí, olha aí, bota aí. Nessa tela, menu ferramentas lá em cima, configuração de conta. Se for o programa mais novo, se cair para o programa mais novo, é dentro aqui do menu arquivo. Menu arquivo informações tem aqui, configuração de conta. Tá vendo? Se for o programa mais novo, é no menu arquivo informações, configuração de conta. Se for o programa mais antigo, é no menu ferramentas. Você tem que ficar ligado, porque a questão, a questão não, né? O Instituto AOCP, quase caí aqui, o Instituto AOCP, ele não diz qual é a versão que vai cair, ele só coloca lá Microsoft Outlook. Tá? Mas eu quero que você entenda que para configurar uma conta, você precisa dessas informações. Voltando lá na tela, eu quero passar algumas informações aqui para vocês, além do que eu já passei aqui do protocolo POP e IMAP. Tá bom? Ó, eu vou colocar aqui que o SMTP, ele é responsável pelo envio. O POP é responsável pelo recebimento. Você vai preencher aí nos slides, se você baixou. O IMAP também para recebimento. Nesse caso, você tem que lembrar que o POP é um protocolo de leitura de e-mails offline, porque ele transfere. E o IMAP é online, porque ele não transfere, e você lê ele direto no servidor. Beleza. Agora, é importante definir algumas coisas aqui para vocês. SMTP, se eu for traduzir isso aí, SMTP quer dizer Simple Mail Transfer Protocol. Protocolo de transferência de um e-mail simples. Isso quer dizer que o SMTP, no tempo que ele foi projetado, e já faz muito tempo, ele foi projetado para transferência de e-mail, transferência de e-mail, transferência de e-mails textuais. Textuais. Isso quer dizer que esse protocolo é muito fácil, muito fácil não, muito bom, para transferir um texto que você digita no programa de correio eletrônico. Você digita um texto e manda enviar, ele vai enviar por SMTP tranquilamente. Porque o SMTP, ele foi projetado para transferência de mensagens eletrônicas, de e-mails textuais. Só que, a gente sabe que nos dias atuais, a gente gosta de anexar arquivos. Você anexa arquivos durante o envio do e-mail. Se você anexar uma planilha, se você anexar uma imagem, se você anexar um documento do Word, eles não podem ser enviados só por SMTP. Porque o SMTP só envia texto. É aí que entra um outro protocolo que consegue transformar a imagem, que consegue transformar a planilha e outro arquivo em texto para ser enviado pelo SMTP. Esse protocolo, bota aí na tela, ele é chamado de protocolo MIME. SMTP mais MIME, aí sim, consegue enviar um arquivo que vai conter o texto e vai conter também um anexo. Então, vamos imaginar que aqui eu tenho um anexo XLSX, que é uma planilha do Excel. Está aqui o anexo nesse meio. O MIME, ele vai pegar esse anexo que é um arquivo, vai converter em texto para ser enviado junto com o SMTP e quando chegar lá, ele converte o texto de novo em arquivo para que a pessoa baixe esse arquivo anexado. Então, quando falar na prova desse protocolo MIME, ele é um protocolo de codificação, ele é um protocolo de metamorfose, ele consegue transformar arquivos em textos. Metamorfose. Metamorfose. Então, não esquece disso porque isso cai na prova. Tem que lembrar que a Nexos precisa do MIME. Não só o SMTP consegue enviar o anexo. Beleza, isso você não precisa configurar no Outlook o MIME, ele já vem configurado. O que você tem que configurar o SMTP é o PopMap como eu já falei para vocês. A questão que eu separei aqui para vocês, ela fala assim, utilizando um protocolo de transferência de e-mails chamado de IMAP, todas as mensagens são baixadas do servidor de origem, deixando assim uma cópia local na máquina, ou seja, vai baixar para a máquina do usuário. E não deixa nenhuma cópia das mensagens no servidor de origem. A gente sabe que é errado isso aqui. O protocolo que ele está falando aqui é o Pop. O Pop é que transfere as mensagens do servidor para o computador do usuário, para o computador local, que é o computador do usuário, e não deixa uma cópia lá no servidor, porque ele transfere. O IMAP é o contrário, ele não transfere, a cópia permanece no servidor. Então, voltando lá, esse item está errado, beleza? Esse item está errado. Agora, eu quero mostrar para vocês mais uma informação importante aqui sobre as configurações de correio eletrônico, que é, por exemplo, a diferença, não, na verdade, aqui nessa parte não é configuração, é o uso do correio eletrônico, tá? Mas na hora de usar o correio eletrônico, não configurar, configurar, a gente já configurou, mas na hora do uso, você tem essa opção aí de colocar os endereços dos destinatários, que também isso aqui cai muito. Se você coloca aqui, por exemplo, para Maria, né, maria.ig.com.br, aí você coloca aqui no cc, joão.bol.com.br, e aí você coloca aqui o cleiton arroba gmail.com sobre isso aqui é muito importante que você entenda, vou colocar aqui, reunião, e vou botar mais um e-mail aqui separado por pontos e vírgulas, a separação dos e-mails pode ser vírgula ou ponto e vírgula, aí eu coloco aqui o cesatambém arroba ig.com.br. Então veja, eu tenho um, dois, três, quatro destinatários. Então essa mensagem que eu estou digitando aí, com o título e assunto reunião, quando eu mandar enviar, vai para essas quatro pessoas. Só que aí você tem que tomar cuidado com esse cara que está aqui no cco, porque é isso aqui que vai cair na prova, o cco. O cco quer dizer o quê? Que a cópia do e-mail será para um destinatário oculto. Aqui é um destinatário oculto e aqui também. O que é um destinatário oculto? Todo mundo vai receber esse e-mail. Todo mundo que está ali no cabeçalho do e-mail, ali no para, no cc e no cco vai receber o e-mail. A Maria vai saber que o João recebeu o e-mail, porque vai aparecer o endereço da Maria e o endereço do João, mas a Maria não vai saber que o Cleiton recebeu e nem o César, porque eles estão como destinatários ocultos. O e-mail não aparece lá no cabeçalho. As pessoas não vão saber que o Cleiton e o César recebeu o e-mail. Então a Maria até sabe que o João recebeu, o João até sabe que a Maria recebeu. Eles sabem, porque eles não estão ocultos, mas Cleiton e César estão ocultos, então ninguém vai saber que eles receberam o e-mail da reunião. Isso é um destinatário oculto. O César não vai saber que o Cleiton recebeu, nem o Cleiton vai saber que o César recebeu, porque eles estão como destinatários ocultos. Alguns alunos perguntam, professor, qual é a diferença de colocar e-mails no PARA e no CC? Gente, o resultado prático é o mesmo. Tanto o PARA quanto o CC, a pessoa vai receber uma cópia do e-mail. Só que quando você coloca a pessoa no PARA, é porque você quer enviar o e-mail para aquela pessoa. E quando você coloca no CC, você está colocando uma cópia para essa pessoa saber que você enviou o original para aquela outra pessoa. Então vamos dizer que eu vou enviar um e-mail para você e quero mostrar para o meu chefe que esse e-mail chegou para você. Eu coloco você no PARA, porque você é o destinatário principal, e coloco o endereço do meu chefe como cópia para ele saber que chegou esse e-mail para você. Na prática, os dois vão receber. Só que é importante você saber essa diferençazinha que eu falei. Então volta lá, ó. César e Cleito são destinatários ocultos, estão no campo o CCO e esse campo também pode ser chamado na prova de BCC, que quer dizer Blind Carbon, né? Ou seja, cópia carbono, uma cópia carbono, cópia carbono oculta, blind, o BCC, BCC e CCO, estamos falando de destinatário oculto, não esquece disso, tá bom? Beleza. Então aqui, a gente matou a configuração do e-mail, matamos a configuração do e-mail, olha pra cá, e ainda mostrei pra vocês qual é a diferença do campo para C6 e CCO. Isso cai muito. Agora eu quero mostrar só mais um detalhe pra vocês, mas antes de mostrar esse detalhe pra vocês, não esquece de baixar os slides que estão na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também, vocês vão encontrar a playlist, com as aulas, as primeiras aulas, aula 1, aula 2, aula 3, clica nessa playlist aí pra assistir caso você caiu direto nessa aula. Lembrando que é interessante você dar o feedback pro professor, clica no curtir se você gostou, clica no compartilhar, compartilha com pessoas essas aulas, porque essas aulas ajudam muito aqueles que não podem adquirir nesse momento um curso. E no futuro, esse cara, pode ser que adquiram um curso meu, porque ele vai falar pô, naquele tempo lá eu adquiri o curso gratuito do professor, adquiri não, né? Usei o curso gratuito no YouTube e me dei muito bem, eu acho que agora é uma hora de dar uma recompensa pro professor, eu vou comprar o curso do professor. É assim que a gente trabalha, a gente vai se ajudando, eu ajudo você com conteúdo gratuito de qualidade, você compartilha com outras pessoas que vão conhecer mais ainda o meu trabalho, você curte, deixa o comentário aí na descrição, e a gente vai se ajudando, você tá me ajudando a aparecer pra mais pessoas, eu tô te ajudando com conteúdo gratuito, você vai ajudar outra pessoa e essa carga positiva é que faz a gente vencer, tá? Então não esquece, compartilha, clica no link aí no like, deixa seu comentário, baixa o material, tem um grupo de WhatsApp aí também, não é grupo de WhatsApp, grupo do Telegram, clica aí, entra no grupo do Telegram, é que lá é que eu aviso pra vocês de alguns eventos que a gente vai ter ali ao vivo, no Instagram, enfim, tá? Então vamos pra última informação, coloca aí na tela, que é aqui no Outlook, eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês mais um pouquinho sobre a configuração da conta, então se você olhar aqui, configuração da conta, você clica aqui, aí tem configuração de conta, atualização de senha, nome da conta, tem várias opções aqui, aí tem aqui, definições do servidor, é aqui que você coloca o nome do servidor, o nome do servidor é esse aqui, mail.studio Wallace, que é o Estúdio Aulas, o e-mail, o MEIO, ou seja, o servidor de e-mail do estudioaulas.com.br, coloca a senha, configuração, aí tem aqui também, método de criptografia, quando coloco nenhuma criptografia e quando eu envio o e-mail, as pessoas podem interceptar e ler o e-mail, se você quiser, você coloca aqui o método chamado de SSL ou TLS, que aí as informações vão ser criptografadas, volta na tela para eu te explicar mais um detalhe, vamos voltar aqui na tela, vamos lá, veja, daquela informação final que eu falei, você tem que lembrar que SMTP é envio de e-mail, POP, recebimento e MAP, recebimento, esses protocolos por si só, eles não criptografam a informação, eles por si só não criptografam a informação, aí tem que ter uma camada de segurança que pode ser formada pelo SSL ou pode ser formada pelo TLS, esses protocolos utilizando essa camada de segurança quer dizer que todos eles quando utilizam SSL e TLS garante que a informação está sendo criptografada, isso aqui é criptografia, tanto o SSL quanto o TLS são algoritmos de criptografia, o TLS ele é mais novo, mais moderno, mais seguro, mais difícil de ser quebrada essa criptografia, mas não deixa de ser também usado o SSL, o SSL também é bastante usado, então SMTP não criptografa, POP não criptografa, e MAP não criptografa, quando você usa uma camada a mais de segurança, camada de segurança formada pelo SSL ou o protocolo TLS, você garante que se alguém pegar essa informação no caminho não consegue ver graças a criptografia aplicada, tá? Uma outra coisa que pode cair, gente, são as portas, vocês viram lá que quando eu fui mostrar ali pra vocês tinham portas numéricas, ó, então as portas numéricas vocês vão lembrar dessas aí que eu tô colocando, ó, ó, veja, o SMTP ele tinha uma porta 25, e aqui no Brasil foi substituída pela porta 587, SMTP, se cair na tua prova que é a porta 25, leia muito bem a questão, porque a porta 25 ainda funciona, se você configurar com a porta 25 ainda funciona, só que no Brasil foi adotada agora a porta 587, porque a porta 25 tava sendo usada muito pra spam, pra envio de e-mails indesejados, então o Sinapro fala assim, ainda é um protocolo, ainda é a porta usada no protocolo SMTP, a representação numérica do SMTP, o 25, se for internacionalmente falando, o 25 ainda funciona, se for no Brasil, não é a porta que a gente usa mais, ainda funciona, mas tem muitos programas que não funcionam mais com a porta 25, 587 é a porta do SMTP, 110 é a porta do IMAP e 143, 110 é a porta do POP e 143 a porta do IMAP, olha aqui, quando você for configurar, ele mostra, deixa eu mostrar aqui pra vocês, só pra você ver, clicou em configuração de conta, definições do servidor, olha aí, porta 110, então se aqui tá dizendo que é a porta 110 que tá sendo utilizada, aqui na configuração do correio eletrônico, você tá vendo que é o POP que tá sendo utilizado, a configuração de conta POP, se você quiser configurar o IMAP, você não usa a porta 110, você usa a porta 143, então com isso, galera, bota aqui a tela em mim, finalizamos essa aula aqui de número 07, fica ligado no canal, dê o seu curtir, deixa o seu comentário, nós vamos juntos até o dia da prova da polícia penal, te ajudando com esses conteúdos gratuitos, claro que, como eu falo pra vocês, quer fazer exercício, mais exercícios, um monte de exercícios de informática, que também vai complementar essas aulas aqui, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link do meu curso de exercícios de informática pra polícia penal, só questões do Instituto AOCP, vale a pena dar uma olhada, tá muito barato, e vai valer a pena a sua preparação, obrigado aí, e até a próxima. Tchau, 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 Tchau,